Item 24, processo 485004985-2011-07. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEE-AGT, em face da Resolução Autorizativa nº 3.338, de 2012, que autorizou a referida empresa a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das parcelas de receita anual permitida RAP. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Em 14 de fevereiro de 2012, a ANEL editou a Resolução nº 3.338, autorizando a CEE-AGT a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabeleceu os respectivos valores da receita anual permitida RAP. Por meio da Carta 39, de 2012, a CEE-AGT encaminhou o pedido de reconsideração à ANEL, no qual solicita a retificação da citada resolução no que concerne ao módulo de manobra e ao reconhecimento do módulo de infraestrutura de manobra. Em 9 de abril de 2012, a SRT emitiu a nota técnica nº 53, mediante a qual analisou as divergências apontadas pela CEE-AGT no processo de autorização. A Procuradoria já se manifestou. Tenho boa memória aqui. Preliminarmente, observa-se que o pedido de reconsideração atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Resolução 273-2007, devendo ser reconhecido. Quanto ao mérito, não merece prosperar o pleito de adicional de RAP para o módulo de infraestrutura de manobra, referente à instalação do banco de capacitores 230KV e 25 MW, uma vez que a transmissora já recebe RAP pela infraestrutura da subestação, incluindo todas as suas conexões e mesmo considerando o citado reforço na subestação, não será atingida a quantidade de módulos já remunerado pela RAP. Também não assiste razão a CEE-AGT, quando assevera que a quantidade de cabos de controle e potência do módulo de manobra no banco de capacitores, definida pelo banco de preços de referência da ANEL, no montante de R$ 8.579, é insuficiente para atender os diversos circuitos de comando, controle e sinalização, sendo necessária, no entendimento da recorrente, a quantidade de 21.460 metros de cabo a qual requer que seja considerado. Conforme fixado no art. 7º, inciso 2 do Decreto nº 2.655, de 1998, a parcela da RAP para os reforços nas instalações de transmissão deve ser calculada a partir do banco de preços de referência ANEL, o qual reflete os custos médios e quantitativos padrão para determinado tipo e porte de obra. Em se tratando de valores médios, naturalmente, haverá preços e quantitativos abaixo ou acima da média. Destaca-se ainda, em desfavor da recorrente, que o regime de prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica é avaliado segundo o preço do serviço e não pelo custo incorrido. Desse modo, endosso a manifestação da SRT, mediante a nota técnica 53-2012, de que o pleito da concessionária, em relação ao quantitativo de cabos de controle e potência, bem como o adicional de RAP associado, não deve ser acatado. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0049.85.2011.07, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEGT, em face à resolução autorizativa 3.338.2012, para, no mérito, negar-lhe o provimento. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente tem decidido por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEGT, em face à resolução 3.338.2012, para, no mérito, negar-lhe o provimento.